Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar, 10 dias depois de realizar o procedimento. Aumentou a densidade nessa porção, só que o principal queixo era que ele tinha uma perda muito grande nessa porção. Daí vocês percebam que a aparência está bem tranquila, a vermelhidão está bem pequena. A aparência para apenas 10 dias é uma aparência excelente. Ficatrização até um pouquinho mais rápida do que o tradicional que a gente vê. E o foco da cirurgia foi justamente aqui na região posterior da cabeça. Vocês reparem na foto aí ao lado, como era antes. E essa é a ideia, a gente nunca é errado, às vezes a pessoa, a cliente é retirar cabelo muito próximo à coroa, porque aqui ele pode ter uma perda, a gente acaba distribuindo nessa porção. E aqui a gente aumentou a densidade, uma região bem grande e uma densidade bem alta, tanto na região da coroa e onde ele estava precisando. Claro que é uma aparência de 10 dias, mas uma aparência, dá para ver que o resultado vai ficar muito bom. Daí tem aquela queda de um mês, depois, conforme os meses seguintes, vai começar a evoluir novamente o transplante capilar e o resultado final. Lembrando que sempre é um ano, né? Um grande abraço e até a próxima!